Música Olá, este é o programa Governo de Vesfalha. Estamos hoje aqui com a Daniela Mazzarolo, responsável pela cobrança do IPTU. Bom, Daniela, como está funcionando a cobrança do IPTU? Bom, a gente começou no dia de hoje, já vieram várias pessoas buscar o carnê para retirar. Eles têm até final do mês para pagar com 20% de desconto. Então, a maioria aproveita os descontos, hoje já veio bastante gente e está tranquilo por enquanto. 20% de desconto até o final do mês, então? Isso, até o final desse mês é 20%, depois até o final de março é 15% e até o final de abril é 10%. E qual a forma de pagamento? É somente retirando o boleto aqui ou o carnê? Isso, a forma de pagamento pode ser aqui na prefeitura ou nos bancos no Bauriçu e no Sicredi. Muito obrigada, Daniela. Este foi o programa Governo de Vesfalha. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho